Estamos com os dois vereadores eleitos aqui em Cachoeira e Itapemirim, a Renata Fiorio e o Vítor Azevedo. E eles vão falar um pouquinho com a gente, pra você, queridos internautas, saber os projetos que eles estão já na palma da mão pra colocar em prática em Cachoeira e Itapemirim. Renata, lógico, evidente, as mulheres primeiro, né? Renata, parabéns e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de agradecer a votação que a gente teve, 1460 votos, graças a Deus conseguimos nos eleger e ter uma representante feminina aqui na Câmara de Vereadores. E fico muito feliz. Sobre os projetos, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é abrir os nossos ouvidos pra ouvir o povo. E olhar pra Câmara de Vereadores com muita responsabilidade, porque aqui é a casa do povo. Então, o que o povo mais anseia pra Cachoeira nesse primeiro momento, é aí que a gente tem que atacar. Renata, não é a primeira vez como vereadora e também única, né? No mandato passado e agora também. Essa sensação é muito boa, né? É boa por ser eleita e ruim por estar sozinha. Porque eu acredito que as mulheres, enquanto 51% da população, nós devíamos estar melhor representadas. A gente precisa avaliar o que está acontecendo, se o defeito está na comunicação das mulheres, se o defeito está nas mulheres. O que está acontecendo pra hoje Cachoeiro ter 19 cadeiras de vereadores e só uma representante feminina? Eu não quero dizer que os homens não defendam as mulheres. Defendem e muito. Nós temos exemplos aqui muito importantes. Mas a cadeira está ocupada por uma mulher, seria muito relevante aí pra gente colocar a nossa visão das coisas, né? Nos votos, nas votações, nos projetos. Eu também sinto falta de mais mulheres aqui, é claro. Vitor, como é bom tê-lo aqui, primeira vez eleito vereador em Cachoeiro. Fala pra gente sobre os seus projetos e quantos votos você teve. Olá pessoal, eu sou da Campos, eu te agradeço esse espaço. Então, nós obtivemos 1.083 votos de confiança. Confesso que estou ainda caindo em si. Tivemos uma campanha, muito olho no olho. Tivemos aquele contato com você, eleitor. E esse momento, Cida, eu quero agradecer. Agradecer os verdadeiros autores, os responsáveis pela nossa estadia, por nossa conquista. Você, você que abriu a porta da sua casa, que esteve conosco, a porta do seu comércio, que aceitou de bom grado ouvir as nossas propostas. Eu não posso deixar, Cida, de agradecer em especial a minha família. A minha esposa Elisângela, a minha filha Ana Vitória, a minha mãe Neisa e o meu pastor. O meu pastor Denilson, que foi um grande incentivador. E nós estamos chegando aqui. Eu me sinto bastante lisonjeado de até mesmo estar dividindo esse espaço da entrevista com a Renata, que é uma referência pra nós, é uma mulher de pulso firme. E estar numa legislatura, pela primeira vez, tendo a representatividade de uma vereadora igual a Renata, muito alegro nossos corações. Gente, nós vamos ouvir outros vereadores eleitos. Nessa semana ainda, nós vamos estar ouvindo dois a dois. Os eleitos pela primeira vez. Ah, mas a Renata já é a segunda, mas já se passaram alguns anos e por isso ela é convidada. E lógico, por ser mulher, né? É muito importante termos uma mulher na política. E eu convido as mulheres, fiquem mais atentas, participam mais, porque nós temos vários cargos importantes que nós somos capazes. Mulher pode estar onde ela quiser. Renata, muito obrigada, tá? Essa participação aqui com a gente. E olha, sucesso. Muito obrigada, Cida. Eu quero desde já agradecer você sempre, né? Nos assuntos mais espinhosos, você tá dentro. E eu quero agradecer a você, toda a sua equipe, porque nós, de fato, podemos estar aonde nós quisermos. Eu quero pegar um pouquinho da fala do Vitor e agradecer a minha família, a todos aqueles, né? Que estiveram com a gente, os filhos da gente, a gente que é mãe, você fala, a mulher pode estar aonde ela quiser. Mas se ela tem filho, tem marido, tem família que ajuda, ajuda muito, porque a gente precisa, né? Não pode entregar a nossa casa, a gente tem que agregar a política na nossa vida. E talvez seja essa a resposta que a gente tanto procura. Como fazer pra compatibilizar isso tudo? Mas nós estamos aqui pra servir. Servir a quem chegar. E muito obrigada pela mulher virtuosa que você é pra sociedade cachoeiro. Vitor Azevedo, muito obrigada. A sua participação aqui com a gente é muito importante. E nós vamos estar, sim, continuar de olho a olho, dando voz ao nosso povo. Cida, mais uma vez eu quero te agradecer. E agradeço a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu, se eu fosse falar das intempéries que nós passamos para estar aqui, talvez eu ficaria vários dias. Mas a Bíblia fala que o que importa não é o início das coisas, e sim o fim delas. E pra glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a vitória. E mais uma vez, o responsável de nós estarmos aqui, e por essa conquista, é você. Você eleitor, você amigo, você que multiplicou, você que abraçou o nosso projeto. Que Deus te recompense. A Bíblia fala que Deus abençoa aquele que nos abençoa. Sinta-se abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Silvio. Tchau. Olho a Olho Com Cida Campos